Olá, muito bom que você esteja aqui novamente no nosso canal A Arte de Viver, um canal voltado para as reflexões da vida, para as reflexões da espiritualidade. Nosso objetivo é trazer sempre vídeos que agreguem valor à sua vida, à sua existência e que de alguma maneira contribuam com aquilo que você está buscando no planeta. Nesta série de vídeos que eu estou trabalhando, nós estamos fazendo uma reflexão profunda a respeito de uma ferramenta que eu adaptei, uma ferramenta das organizações que é utilizada muito no mundo corporativo, que eu adaptei para solucionar, para dar condições de fazer modificações comportamentais. Trata-se do PDCA. O PDCA é uma ferramenta amplamente utilizada, uma ferramenta, uma metodologia, um sistema. Os autores não têm muito, não há um consenso muito grande na forma de expressar. Eu prefiro utilizar uma ferramenta que tem o objetivo de tratar de melhoria contínua dentro dos processos empresariais, dentro dos processos corporativos e organizacionais. Como eu trabalhei com isso durante bastante tempo em grandes empresas, eu, diante de uma necessidade específica no ano de 2012, comecei a me questionar, comecei a perguntar como que eu poderia resolver aquelas situações que estavam colocadas à minha frente. Questões pessoais, questões emocionais, questões comportamentais. E eu cheguei à conclusão, me recordei, me recordei da época em que trabalhava nas empresas e busquei os manuais do DEM, enfim, que falam, que tratam a respeito do PDCA. Como eu já havia feito meu MBA em projetos, eu também já havia tido a oportunidade de ter o contato com esse sistema, com essa ferramenta. Trabalhei praticamente 12 meses em uma adaptação, tirando o conceito do PDCA das organizações e trazendo, da vida empresarial, da vida corporativa e trazendo para a vida pessoal. Eu posso dizer para você que, à época, eu tracei dois, três planos, três objetivos, três metas, para que eu pudesse usar aquela ferramenta que eu estava desenvolvendo. Porque não adianta a gente desenvolver algo e dizer para os outros que funciona se a gente não experimentar. E foi o que eu fiz, eu experimentei. E uma das metas era escrever um livro falando sobre o PDCA numa visão comportamental, numa visão voltada efetivamente para a vida pessoal. As outras duas eram metas pessoais, ambas foram atingidas, ambas foram trabalhadas, foram bastante direcionadas e me auxiliaram muito naquele momento. O PDCA, na visão comportamental, ele recebe uma adaptação porque ele conversa muito bem com os sistemas empresariais, com os sistemas corporativos. Então, eu faço uma releitura desse instrumento, dessa ferramenta e coloco num conceito prático, num conceito adequado de uma maneira que você possa ler e colocar em prática na sua vida. É simples, é básico, básico no sentido de tornar um objetivo, uma meta pessoal em algo que você possa tocar, que torne-se palpável para você e que, a partir dali, você tem um guia, você tem uma referência de como está a realização, a concretização da sua meta, do seu objetivo. Esse livro que eu escrevi chama-se Lições que a Vida Ensina Transforma a Sua Vida Através do PDCA. Ele está disponível no Clube de Autores, você deve ter observado no início da apresentação, tem um template. No final dessa apresentação também haverá um template para que você possa tomar contato com essa obra. Entre lá no site, compre, visite, tem outros autores lá, inclusive, visite o site, compre o livro Lições que a Vida Ensina, PDCA, Transforma a Sua Vida Através do PDCA e depois faça os seus comentários. Eu tenho outros livros nesse mesmo site, caso você tenha a vontade de adquiri-los, também estão lá à sua disposição. Tem o Montanha das Ilusões, Fênix, tem mais, o Melhor do Caminho é o Caminhante, tem cinco livros lá que você pode, que você, Pétalas, Pétalas de Amor, quer dizer, você pode trabalhar, você pode fazer uma leitura. Mas a minha recomendação específica, neste momento, é em função do trabalho que a gente vem desenvolvendo, este é o último vídeo. Parabéns a você que está acompanhando esses vídeos desde o início. Nós vimos, estamos vindo numa evolução a partir do primeiro vídeo que você assistiu, esse é o último. Desta série, nós faremos outras postagens a respeito de outros assuntos, vamos falar, inclusive, já tem um projetinho mais ou menos elaborado, para falar sobre a hierarquia de Maslow, a hierarquia das necessidades de Maslow. E vamos discutir um pouco isso, é um assunto bastante interessante, que dá para a gente, para a gente trabalhar e verificar como é que está os nossos aspectos de necessidades básicas a partir da pirâmide estabelecida por Maslow. Neste momento, nós vamos falar, efetivamente, do, finalizar o conceito do PDCA. Vamos relembrar, o PDCA é um ciclo, certo? Ele começa com o planejamento. Lá no planejamento, você, identificou, no vídeo, o planejamento, como é que se faz para estabelecer metas pessoais, como é que se faz para estabelecer objetivos pessoais. Então, você identificou os seus problemas e, através da identificação de seus problemas, daquilo que não estava trazendo o resultado esperado, daquilo que não estava trazendo o resultado que te deixava feliz, você estabeleceu metas de correção daquela situação específica. Ou outras coisas, necessariamente não precisa ser algo que não esteja dando certo, pode ser coisas que você, de repente, criou, teve na sua mente, na sua imaginação, teve um sonho, e você quer transformar isso em realidade, é nesse sentido. Identificou, então, um problema ou uma necessidade de criação de metas. No caso de problemas, você identificou as causas, o que deu origem a esse problema específico. E essa causa original, ela deve ser atacada no estabelecimento do plano de metas. Depois, no final, você teve a identificação do método, ou como você faria isso, de que maneira que você faria a resolução daquele, a aplicação prática daquilo que você estabeleceu como meta. E, finalmente, você estabeleceu, você identificou a necessidade ou os recursos necessários para que você cumprisse aquela meta. Tudo isso dentro de planejamento. Ainda em planejamento, você elaborou o seu plano de ação com base nas metas e nos objetivos que você estabeleceu. Nós trabalhamos detalhadamente esse aspecto. Para que você possa relembrar, nós trabalhamos esse aspecto bastante detalhadamente, detalhadamente. Então, vale a pena, caso você ainda tenha dúvida, volte ao vídeo número 2. E se quiser se aprofundar mais ainda, eu recomendo novamente a aquisição do meu livro, porque lá você vai ter isso muito bem detalhado, muito claro, com planilhas, com exemplos, com amostras de como fazer esse processo passo a passo, de uma maneira muito serena, de uma maneira muito tranquila. Planejamento. Então, nós passamos pelas identificações, pela elaboração do plano de ação e partimos para o do, que na tradução para o português, do é uma... o de é o do, é uma palavra inglesa e a tradução é fazer, executar, realizar. Então, saímos do planejamento e fomos para a execução. Na execução, você aprendeu uma metodologia simples de acompanhamento efetivo daquilo que você está concretizando, daquilo que você está realizando. O que que você deve fazer, qual é o instrumental que você deve ter para colocar em prática. Trouxemos exemplos, inclusive, de empresas que elaboram belíssimos planos de ação, objetivos, metas, estratégias fantásticas, mas não conseguem executar isso a contento e os resultados dentro das organizações, às vezes, não são aqueles esperados. Do executar, do fazer, do realizar, nós passamos para o C, o check, o verificar. Verificar nada mais é do que acompanhar o processo anterior, quer dizer, o processo de elaboração do plano, a sua execução. Como é que está a execução? Como é que, como é, como é, como é que você, como é que você acompanha este, esta realização, essa concretização dos seus, dos seus objetivos, da sua meta? Verificamos como fazer isso, ensinamos algumas técnicas. Hoje, nós vamos entrar no A, que é o action, ação. A ação específica voltada para a correção eventual de alguma situação que você identificou no check. Então, se parte do seu, do seu plano de ação, ou ele na totalidade, não resultou positivo, este é o momento efetivo de você fazer uma correção, de você fazer uma verificação final e reiniciar o teu ciclo de PDCA. Mais ou menos claro isso, para a gente, para a gente poder caminhar. Então, é o P, planejamento. O D, executar. A execução, é o do. O C, é o check, verificar. E o A, o action, ou ação que está voltada à correção de situações específicas. Nesse ponto dessa ação, dessa verificação, você está praticamente no final deste ciclo do PDCA. Como, como disse anteriormente, o PDCA, ele é baseado em ciclos. Não significa que eu tenho que trabalhar com uma meta só e que eu tenho que trabalhar com um objetivo só e que eu tenho que esperar aquele ciclo terminar para iniciar outro. Não necessariamente. Eu posso ter ciclos acontecendo simultaneamente, de tal modo que eles possam conversar e os resultados finais serão também maravilhosos. Aqui, vale uma ressalva. Já ouvi muito isso, de que quando você realiza um objetivo, uma meta, concretiza algo, isso não é mais do que uma obrigação. As coisas não são bem assim. Nós precisamos desenvolver uma habilidade bastante importante na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, que é a habilidade de comemorar, de celebrar. Quando você concretiza algo, você precisa premiar, se autopremiar, para reforçar aquele comportamento e continuar a fazer uma coisa boa, para fazer coisas boas ainda. Então, a celebração, a celebração, a celebração em função do atingimento de uma meta, de um objetivo, nem que seja dar o próximo passo. Às vezes, a dificuldade está exatamente no próximo passo. Então, comemore este próximo passo. Celebre estes eventos que você realiza em sua vida, de tal modo que você vai garantir que o próximo passo que você der será um passo importante para a concretização de outros objetivos, para a concretização de outras metas. E outra coisa importante. Na medida em que você começa a pegar gosto na realização dos seus objetivos, das suas metas, daquilo que você estabeleceu como importante para a sua vida, para a continuidade da sua vida, você vai observar que você passa a ser referência para outras pessoas. Outras pessoas começam a buscar você no sentido de tentar entender o que está acontecendo com você. Mas o que ele está fazendo? O que aquela pessoa está fazendo? E que a vida dela agora está deslanchando? Por quê? Porque você baseou a sua existência na gestão, na estratégia dos seus objetivos, das suas metas, daquilo que você tem como realidade agora, pessoal, e não mais apenas uma realidade empresarial. Estabelecer os objetivos, planejar os objetivos, realizar os objetivos, verificar e agir para eventuais correções exige que você celebre, você precisa comemorar, reúna amigos, reúna pessoas, familiares, divida, compartilhe isso com outras pessoas, para que outras pessoas possam também usar você como referência e como exemplo. Isso é fundamental, isso é importante. Eventualmente, na realização dos nossos objetivos, um ou outro não é atingido, por N motivos. São os motivos que você vai identificar no meio do caminho. Às vezes eu dei um prazo muito pequeno, às vezes eu não elaborei corretamente meu plano de ação, às vezes eu não identifiquei os recursos realmente necessários para que aquele objetivo se realizasse. Então, existem várias circunstâncias com as quais você precisa trabalhar a partir de agora e identificar. No Action é exatamente esse o momento. Se você identificou que qualquer um dos objetivos ou qualquer uma das atividades elaboradas em seu plano de ação, ou qualquer uma das ações específicas elaboradas em seu plano, não se concretizaram, volte a ela. Seja muito honesto, como você sempre é com você mesmo. Tente identificar quais foram as causas que impediram a concretização daquele objetivo. Ele não se realizou por quê? Porque ele estava numa área de conforto e eu não quis mexer nessa área de conforto, como nós dissemos anteriormente. Ele não se realizou porque eu não tive força suficiente para envolver outras pessoas, eu não desenvolvi o meu carisma necessário para trazer pessoas para fazer com que aquele planejamento se desenvolvesse. Muito friamente, olhe para cada um dos seus objetivos que não se realizaram e tente identificar, verificar efetivamente o que aconteceu, o motivo da não realização, o motivo da não concretização dele. A partir dessas identificações, eu quero que você compreenda que é fundamental nesta fase, é essencial nesta fase, a honestidade total. Você só vai saber quais foram as causas se você for muito frio, se você fizer uma análise bastante crítica, no sentido de pontuar quais foram os motivos básicos para que você não tivesse atingido. Uma coisa que a gente precisa direcionar, e eu quero passar isso para vocês nesse momento, é que existem três ferramentas aqui, básicas, que a gente pode colocar nesse momento, nesse momento de action, nesse momento de ação corretiva, nesse momento de concretude, enfim, de fazer as coisas acontecerem. Para que a ação corretiva tome efeito, eu preciso estar com foco, eu preciso ter atenção plena. Foco não significa restringir os seus objetivos a um, ou dois, ou três, não necessariamente isso. Foco é direcionar a sua energia para aquilo que você está realizando naquele momento presente. Atenção plena agora. Um direcionamento no sentido de ressignificar, dar novo sentido à forma que eu atuo quando eu estou pensando nas minhas questões pessoais. Por que na empresa eu consigo atingir os objetivos e as metas e na minha vida pessoal eu não consigo? Qual a diferença de um ambiente para outro? É a presença de uma hierarquia, uma hierarquia presidencial, como eu já disse anteriormente, um acionista, um diretor, um gerente. É isso. Quando você trabalha o foco, quando você trabalha a atenção plena, você toma posse do seu momento. Porque você passa a viver basicamente, e é só esse que existe, o seu momento presente. Quando você está com a atenção concentrada, com a atenção plena, o seu momento presente torna-se muito mais importante. Ele é a realização, ele é a grande meta, ele é o grande objetivo. É aquele momento que você tem, você não terá outro. Então, na medida em que você elaborou o seu plano de ação e você coloca ele sobre a mesa, e diariamente você concentra a tua atenção àquele objetivo, àquela meta, ou àqueles objetivos, àquelas metas, você traz para o momento presente tudo aquilo que você quer. E aí você dá foco, você dá atenção, você joga luz. Dar foco é jogar luz sobre uma determinada meta, sobre um determinado objetivo. Você precisa entrar numa outra frequência agora, que a gente chama de fluxo. Eu denomino isso de fluxo no sentido de entrar no fluxo é como se você tivesse que fazer uma atividade, mas essa atividade, ela fluísse de uma maneira tão natural que dá a impressão que você está surfando, que você está se divertindo, que você está com prazer total naquilo. Porque é muito curioso, às vezes, que a gente faz as coisas por obrigação, entendendo que aquilo é uma obrigação. Mas estabelecer metas, estabelecer objetivos, é, na verdade, assumir o controle daquilo que você quer fazer. Se você quer fazer aquilo, então é preciso que você se dedique. Ah, eu não gosto de cuidar da minha gestão financeira, eu não aprendi isso. Ora, mas ela é fundamental para a sua existência. Neste momento histórico que nós vivemos, ainda é necessário que seja assim. Agora, no futuro, quem sabe, talvez isso mude, mas neste momento histórico, ainda é necessário que seja feito desta forma. Então, no caminhar, no desenvolver do seu processo de construção, dos seus objetivos e metas, e realização e correção delas, é fundamental que você deguste isso. Que você celebre cada passo que você deu, pequeno, por menor que seja. Traga isso pra você, e diariamente, às vezes, duas, três vezes por dia, dê uma olhada no seu plano de ação pessoal, né, desenvolva esta habilidade no sentido de voltar-se pra si próprio, pra essa construção. É você que é responsável por isso. É você que é responsável por fazer com que as suas propostas de vida sejam encaminhadas de maneira objetiva, de maneira prática. É você que precisa trazer isso pra dentro de si próprio e fazer as coisas acontecerem. Então, deguste esse momento. Entre nesse fluxo de energia, cria esse fluxo de energia, de sintonia consigo próprio, no sentido de apreciar, degustar, sentir prazer com aquilo que você está fazendo, porque o beneficiário disso tudo vai ser você mesmo. Quando eu faço algo pra mim que é positivo, que é bom, que é maravilhoso, sou eu que vou tirar proveito. Consequentemente, todas as demais pessoas, por um sistema, por um ciclo sistêmico de contaminação positiva, serão afetadas também. Elas também ficarão bem. Elas também ficarão mais felizes com essas concretizações. Isso é fundamental a gente compreender. Desta forma, você encerra o teu processo de análise do ciclo PDCA. Desta forma, você consegue fechar este ciclo e abrir um novo. Fazer com que você tenha uma nova forma de enxergar um novo ciclo, uma nova possibilidade de vida, uma nova possibilidade de crescimento. Com isso, nós encerramos aqui o nosso trabalho com o ciclo PDCA. Eu, verdadeiramente, espero que você tenha gostado desse processo todo, na forma como ele foi constituído. Eu fiz isso tudo com muito carinho, com muita dedicação. É um presente pra você. Sinta-se presenteado com essa atividade. Estes vídeos, antes de eu começar as gravações, eu tive uma concepção. Você vê que, de vez em quando, eu toco no mouse aqui. Houve um trabalho de identificação das fases do PDCA. Como é que eu ia me portar? Como eu ia falar? Tudo isso foi uma elaboração também através do PDCA pra que eu chegasse com esse produto final até vocês. Então, eu, particularmente, estou muito feliz porque consegui chegar agora, neste momento, e entregar este produto final pra vocês. É um presente, uma degustação pra vocês. E eu convido, novamente, você a acessar o link que vai aparecer pra vocês aí em seguida, que é do Clube de Autores. Lá, você vai encontrar cinco livros que eu tenho lá, e um deles é o livro que trata diretamente, com profundidade, a respeito do PDCA, que é Lições que a Vida Ensina. Transforme a Sua Vida Através do PDCA. É um livro que eu tive muito carinho, muito capricho. Eu demorei 12 meses, 13 meses pra finalizá-lo, entre revisões e todo o processo que é pra escrever um livro. Criações de Tabelas. No final do livro você tem tabelas, você tem anexos, tem coisas que você vai curtir, que você vai conseguir apreciar e colocar em prática na sua vida. E a parte teórica, ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo à medida que eu escrevia. Nessa parte teórica, você vai encontrar muita referência à espiritualidade, você vai encontrar muita referência à meditação, você vai encontrar exemplos de propósitos de vida, você vai encontrar referências de legados que as pessoas estão deixando no planeta Terra pros seus familiares e pra comunidade como um todo, de tal modo que ela, nesta concepção dos seus planos de metas, do estabelecimento do plano de metas, das concretizações, ela consegue deixar um legado. Veja, se eu tenho um propósito, eu concretizo esse propósito, eu deixo um legado. Isso é importante pra você. Faça disso uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta do seu dia a dia. Lições que a vida ensina, eu reconheço que realmente foi um trabalho bastante, já recebi críticas bastante positivas sobre ele, é um trabalho que vai ajudar você efetivamente a ficar cada vez melhor, porque você vai se integrar enquanto pessoa e vai tornar objetivo as suas metas, tornar objetivo a sua prática regular de concretização dos seus objetivos, das suas metas pessoais. Fica aqui o meu abraço, fique à vontade pra deixar os seus comentários, através do canal Arte de Viver, mandar e-mails, eu recebo com suas dúvidas, com suas solicitações, enfim, mas deixe aqui os seus comentários e divulgue, faça uma gentileza pra mim, divulgue, passe para os seus amigos, passe para as pessoas que você conhece, porque é uma ferramenta que eu acho, eu entendo, acho ou não, eu entendo que ela vai ajudar você e muitas outras pessoas. Receba aqui o meu abraço, muito obrigado, e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima série, eu já estou mais ou menos definido, provavelmente vamos falar de Maslow, ou vamos falar sobre aspectos da espiritualidade superior, sob uma ótica comportamental, sob uma ótica voltada para o desenvolvimento do comportamento. Muito obrigado, receba aqui o meu carinho, o meu abraço, a todos os meus amigos que me ajudaram aqui na realização desse trabalho, eu agradeço também, muito obrigado a todos, e até uma próxima, eu aguardo vocês.